Longe de mim Longe de mim Longe de mim É o meu amor Por ti Hoje feliz estou Mas puji sentir seu grande amor Longe de mim Está-me nesse atraso A campaná A campaná A campaná Vem em mim Que tu és 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 alta Que tu és a oração A ti Senhor O meu viver O que te és O meu amor Vou te ir Pra sempre adore E glorifique O nome do Senhor Só Cristo é vida Só Cristo é vida Visericórdia Visericórdia Só Ele é nosso Senhor Vem em mim A voz Que tu és alta Que tu és Que tu és Que tu és Que tu és A ti A ti A ti A ti Senhor O meu viver O que te és Que tu és Que tu és A ti A ti A ti O que te és 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo